Olá pessoal! Agora você vai assistir a parte 2 do vídeo de Quatá. Sejam todos bem-vindos ao canal. O Amorim não conseguiu encontrar o Pastor Milton. Se você conhece esses bairros deixe nos comentários. O Amorim pretende ir em breve filmar a cidade de Bitinga, a terra do bordado. E você não se esqueça de ativar o sininho. Quatá é uma linda cidade. Tem vídeo novo chegando todos os dias no canal. O Luiz Moreira dos Reis nasceu na fazenda Vera Cruz e foi registrado em Piacatu. Ele ficou muito feliz em rever a cidade de Piacatu. Santópolis foi a cidade que o Luiz Moreira também gostou de rever. E você? Deixe aí nos comentários. Pessoal, neste momento eu busquei aqui o nome de uma igreja que pode ser a que o Pastor Newton toma conta, né? Que seja o pastor dessa igreja, não sei. Eu vou tentar, então, chegar até lá pra... Já que eu estou aqui em Coatá, né? Mas caso eu não consiga encontrar, depois deixe nos comentários aí se você faz parte dessa igreja. Essa é a igreja do Pastor Newton, que há muitos anos que a gente não se vê. Aqui está dizendo que eu estou bem próximo, acho que 4 minutos do local. Olha uma garotada jogando bola. Hoje é caso raro de se ver, né? Coisa rara de se ver, essas crianças jogando bola aí. Por quê? Porque hoje é só internet, né? E nada, hoje fica na internet quase que 24 horas praticamente. Poucos saem pra brincar, jogar bola. Igual eu tive esse privilégio, muitos tiveram, né? Jogar bola, andar pro meio do mato e pescar, caçar passarinho. Hoje já é mais a tecnologia, mais presos dentro de casa. Embora tenha a questão aí da violência também, né? Da insegurança, né? Então eu até entendo uma parte, né? Mas a criança fica mais presa à tecnologia. Quase não sai pra brincar. Vou estar pegando aqui à direita, pessoal. Vamos ver aqui, se eu vou conseguir, então, êxito, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Então, você que pediu pra filmar com a Atá, deixe aí nos comentários. Você que não conhecia, agora está conhecendo. Você que já conhecia, obviamente agora está revendo. Vamos ver se eu. Aqui do lado esquerdo tem um supermercado, uma cooperativa. Acho que é Coopercom. Nicola Caroni, essa rua mesmo. E não conhecia, não conhecia. Vamos ver se eu. Ah... Amém. 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 Você não vai ligar? Está ligado? Liquei no posto. Onde que é? O meu copiloto está aqui indicando onde colocamos no GPS a igreja. Ou seja, aparentemente é o endereço da igreja. Vamos pegar aqui para a esquerda para ver se dá certo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então pessoal, quero agradecer a todos aí pelo apoio Você que chegou agora no canal, muito obrigado Você que está desde o início do canal Agradeço aí pela força Estou saindo aqui da cidade de Kuatá Conhecido como Flor da Alta Sorocabana Conhecido como Flor da Alta Sorocabana Espero que você que pediu tenha matado a vontade aí, né? Que eu tenha passado próximo a algum local que você gostaria de rever Lembrando que eu vou atender a pedidos na medida do possível Para você que assistiu a parte 2 do vídeo O Amorim agradece muito E se você deixou o seu like e o seu comentário, parabéns O canal do Amorim está decolando e você faz parte desse sucesso Já viu quantas novidades estão chegando no canal? Então aproveite a oportunidade que foi criada para todos os inscritos E envie o seu vídeo Ele pode ser de 5 minutos ou 3 minutos e pode ser mais de um vídeo Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo E aí E aí